O vídeo de hoje, estou aqui com o vídeo que eu recuperei um pouco do dinheiro, já estou aqui com 2 milhão né, vamos dizer E, olha aqui nossa UB Box, nossa ela está escondendo o panqueleto cara, vou ter que botar ela mais pra cá Ela está escondendo muito o panqueleto Calma aí, eu deixo ela pra esse lado, ou pra esse lado, vou deixar ela pra esse lado aqui Então galera, o vídeo vai estar sendo colocando de volta né, os monstros na nossa ilha de planta Ontem aqui eu já coloquei o Dom Sapo, o Baquetedora, a Planta Pança, o Mamutinho, o Dedo Enroscado E o, e esses, e o Cabeçadura Então, vamos estar acendendo as tochas né, obrigado aí ao Davi que acendeu a tocha E na Ilha de Frio tem mais tocha E aqui eu fiz um arbusto, e depois eu vou estar fazendo outro vídeo, sei lá, eu vou estar fazendo acho que o Carvalho e o Polvo depois Vamos estar vindo aqui na Ilha de Frio, que me pediram pra eu estar fazendo um monstro, e vamos lá então Obrigado aí ao... Fazer um monstro não, acender a tocha Ah mano, meu Deus, porque eu fico acendendo as tochas sem querer cara Tocha, depois na edição eu vejo se foi você mesmo E obrigado aí ao Newplayer que acendeu a tocha Obrigado aí ao Uri Beale que acendeu a tocha Obrigado aí ao Oliver que acendeu a tocha Obrigado aí ao Slan que acendeu a tocha Obrigado aí ao Cavans, Cavens que acendeu a tocha Obrigado aí ao Green Black, Black CS Obrigado aí ao Mad Mac Obrigado aí ao Hilo E obrigado aí ao Super John Que acendeu a tocha E uma pessoa me pediu Para que eu estivesse colocando o nome dela no monstro E essa pessoa foi o Todinho Gamer Eu vou estar colocando aqui o nome dele no monstro E vamos lá então Deixa eu ver como é que é o nome do jogo dele Deixa eu ver que eu tenho ele como amigo Amém? Vamos ver Vamos então, eu estava colocando o nome dele aqui no meu Vampiro Ranzinza E vamos lá Ahn Tô adinho Agora eu tiro aqui Gamer Pronto Pronto, seu nome vai ficar aqui Registrado no meu Vampiro Ranzinza E agora vamos estar vindo aqui na ilha de planta de novo Que eu tenho que estar colocando O nosso Bialquiche, né Um novo monstro E eu Vou estar colocando ele No No meu Como a primeira vez que eu tentei botar o nome dele Pela Procriação Deu um fantominho Então eu vou estar colocando ele aqui no meu outro fantominho, né Vamos lá então FV Bialquiche, né FV Bial Quiche Pronto, tá aqui o nome dele E galera Eu Vou estar colocando algum nome aqui na minha Ubbox Mas aí vocês que vão escolher Eu vou estar fazendo aqui comida Por causa que é quanto? Por 40 mil Comidas por Ubbox 40 mil Com 1 milhão eu faço 100 mil Aí já dá pra evoluir tudo Nossa, muito pouco, cara Eu vou juntar 10 milhão mesmo Pra eu fazer a grande salada Pra dar pra Ubbox, tá ligado? Aqui na ilha de água Eu Tenho uma novidade Evoluiu o castelo Aqui dessa ilha E galera Deixa eu estar recolhendo aqui O dinheiro da nossa ilha de ar Por causa que Ai, eu vou pegar aqui 2 milhão Tem tocha aqui pra acender também Ó Obrigado aí ao FV Paladinho Que acendeu a tocha Obrigado aí ao VoidBR Que acendeu a tocha VoidBR Eu tô escolhendo ainda Entre você e o FV Vitor Da próxima Da próxima Do próximo Regiando ele descrito Mas Eu acho que vai estar sendo O FV Vitor Mas depois vai estar sendo você Ok, VoidBR Por causa que o FV Vitor Ele me pediu muito Desde o começo, tá ligado? Big Dad Obrigado aí por acender a tocha E obrigado aí ao New Player Por acender a tocha Ainda falta mais tocha Aqui pra CSs, hein? Então tá Cara Hoje mesmo eu tentei fazer o O CD Brother Não deu de novo Tenho muito azar Mas tipo É um etéreo, né? Então é normal Ser difícil de conseguir ele E galera A farm de Libelos Como é que vai? Eu vou ter que fazer Infelizmente um T-Rox agora Pra finalizar o meu Esse Libelos 3 Por causa que o Pinguinho Eu já fiz E olha aqui galera Eu quero Tá fazendo tudo isso daqui De Libelos Mas eu vou até botar Mais um pouco hoje Só com antes Com o Libelos Aqui eu vou colocar um aqui Vou preencher o lado esquerdo Cara Quando eu ativar Essa farm de Libelos Eu vou ganhar Uns Trinta diamantes Por dia Muitos Libelos Então tipo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Muito diamante Pensa Se eu preencher Toda essa ilha de Libelos Por causa que eu Botei esse Tambum E esse Esse bicho aqui Que eu esqueci o nome E esse outro aqui Que eu também esqueci o nome Só por causa que né Tem uns monstros Pra eu colocar O patapete Pra eu colocar Outros bichos Tá ligado Mas eu nem Mas quando eu fizer Tudo cara Vocês vão ver Eu vou encher Essa ilha de Libelos Olha lá Agora Vamos olhar Nossa coleção Aqui da ilha de planta De planta De planta Olha O meu monstro favorito Que é o Obbox Com certeza Olha isso cara Olha isso Carai Que felicidade Aí temos aqui O Talker A Parsolona O Panqueleto O Açúcarbush O Fantominho Gente Eu comecei a gravar Já numa fase Já bem alta Na minha ilha Quando eu comecei a gravar Eu já tinha Fantominho Não É Eu já tinha Fantominho Eu já tinha O Sucarbush Eu já tinha Parsolona Eu já tinha O Talker Eu já tinha Também o Não O Dejob Eu já tinha Eu já tinha O Dejob Quando eu comecei a gravar Eu tinha Todos esses monstros Aí Só que aí O vídeo Que eu realmente Comecei Foi quando eu consegui O Panqueleto Nossa Bons tempos Cara Eu lembro Quando eu consegui ele Foi muito bom Eu Tipo Eu achei Que tinha Eu achei Que tinha Vindo um Cornocelo Raro Aí eu vi Que era ele Fiquei mó feliz Aí eu comecei a gravar E naquele dia Eu tava Tipo Com muita dor de cabeça No dia que eu gravei Aquele vídeo Mesmo assim Eu gravei E postei Nem fiz edição Naquele vídeo Esse vídeo Gente Olha Eu posto um vídeo Assim Eu pego o vídeo Edito Tipo Não é edito Assim Eu só Boto o código De amigo E De vez em quando Assim Eu boto Um As coisas Que eu errei Tipo Eu falei errado Ou eu corto Umas partes Também E E Não Não Tá Aparecendo Aquele Início De vídeo Do Fala aí Galera Esse é Meu código De amigo Se você Quer me adicionar Adiciona aí Por causa Que eu perdi Aquele vídeo Eu excluí ele Por causa Que eu tava Excluindo Todos os vídeos Que eu tinha E eu sem querer Excluir Ele Mas Agora Eu tipo Só boto Uma escrita Ali Em cima Tá ligado Mas O que Que eu posso Estar mostrando Aqui Mais Para vocês Será que se eu Desgrandificar A minha Ubi Box Ela Eu tenho que Pagar de novo Para grandificar Porque eu achei Ela tão top Desse tamanho Olha que tamanho Esse bicho Nossa Eu queria saber Quantos metros Tinha uma Ubi Box Grandificada Quanto será Que ela deve ter Cara É Tipo Uns 14 metros Ela é quase Do tamanho Desse castelo Aqui Não Ela é até Maior Que o castelo Se eu conseguisse Mexer o castelo De lugar Ele ia ser Muito maior Que ele Olha aqui Olha o tamanho Da Ubi Box Com o castelo Cara Ela nem Entra na tela Se eu conseguisse Botar ela Em cima Aqui Ela é maior Que o castelo Em todo lugar Ela é maior Que o castelo Só aqui Que não é Cara A Ubi Box É muito Gigante Nossa Onde eu coloquei Aquela Aqui Ela fica Do tamanho Da minha terra Deixa eu colocar De volta Aqui no lugar E vamos Estar vendo Aqui uma coisa Na Extra loja Nada De novo Só que Decorações Será que Eu recebi Eu recebi Bastante decoração Nova Né Eu gastei Dinheiro Com o jogo Né Tá aqui Ai Meu Deus Do céu 25 milhão Coisinha de Âmbar Esse jogo Quer me matar Do coração 25 milhões Uma Coisinha De Âmbar Meu Deus Do céu É muito Caro É muito Caro Então tá Galera O vídeo É ficando Por aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Vou fechar Aqui o Olho Do 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 Colossal Feche Os olhos Volte a dormir Pronto É assim Que você Deveria Ter ficado Então Galera O vídeo Ficando Por aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Se você Gostou Dá Like E Já coloquei Com os monstros Novos E Já coloquei O nome Do Bial Kish Já coloquei O nome Do Todd Gamer E Vamos só Tô Tercitando Fão Dela Gente Gente Eu vou falar uma coisa Que dessa ilha Que eu nem lembrava dela Eu voltei a jogar em novembro No comecinho de novembro E tipo Quando eu voltei a jogar Quando eu entrei assim no jogo Eu loguei numa conta Tinha Tinha já Tinha já o Assocarbush Tinha já o Talc Eu já tinha A parcelona Já tinha quase Todos os bichos Sim Tá ligado Só não tinha o Fantominho Por causa que Eu não tinha ele Eu consegui fazer ele Na sorte Não tinha também O D-Job Não tinha O Panqueleto Não tinha Os bichos raros Então Fui eu Que dei um ar novo Nessa ilha Coloquei o box Coloquei aí O Bangueleto Fantominho Dois Fantominho E galera Eu já fico por aqui Falou Fui Já tá longo Tchau